Tenho um vídeo urgentemente a publicar, troquei o meu iPhone por um Nokia N8 com uma pessoa conhecida como Che, o resto não posso falar E o iPhone deu problema um dia depois na mão daquela pessoa e eles estão querendo me obrigar a fazer a destroca Se a destroca for obrigada, vou contar ao vivo quem é o ruim de rolo de Maria Ortiz do Goiabeiras Velha Isso está avisado, você sabe quem sou eu, não sabe? Eu publico mesmo, tá tudo meu, vai pro meu site Tchê Músicas Populares lá do YouTube, vou botar Tchê Músicas Populares no Google São músicas e vídeos populares, está avisado, né?